Seja bem-vindo ao canal Infotec. Nesse vídeo trouxe o terceiro pack de efeitos visuais de VFX do canal Infotec. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder os novos packs. Se você ainda não baixou o pack 1 e o 2, o link vai estar na descrição do vídeo. E caso você queira baixar esse terceiro também, nos comentários fixados vai estar o link de download direto do Mediafire. Vocês vão clicar em baixar e ele tem 111 MB. Após fazer o download, vocês vão na biblioteca do Windows e vão em download. Para extrair, vocês precisam ter um em RAR instalado em seu computador. Aqui tem uma pack de efeitos visuais parte 3. Vocês vão clicar com o botão direito em cima e clicar em extrair aqui. Pronto, aqui vamos abrir a pasta do pack de efeitos. E aqui tem uns 40 efeitos visuais VFX. Vocês vão esperar carregar um pouquinho. Pronto, já carregou aqui. E aqui eu vou te mostrar alguns efeitos que eu coloquei nesse pack. Tem um card aqui, olha só que bacana. Vou avançar aqui e vou te mostrar o Dark Smoke de fumaça. Uma assim que subiu, olha só que bacana. Dá para fazer vários tipos de vídeo com esses efeitos aqui. Ó, eletricidade. Tem vários tipos de eletricidade aqui para vocês usarem. Tem energia, ó. Tem flame, que é fogo. Temos aqui também esse efeito de erro, né? Quando dá erro de sinal na televisão. Temos smoke e explosão. Tem diversos tipos de efeitos visuais aqui. Para a parte 4, galera, deixe bastante like nesse vídeo. Se você gostou também do pack. Espero que vocês façam um bom proveito. Te espero no próximo pack de efeitos visuais do canal InfoTel. Até a próxima.